Os Zizi estão sendo vendidos muito baratos, tá ligado? Esse aqui é o palco onde pode começar uma mudança na minha vida. Aqui no Center Norte e pelo jeito, ó, foi-se embora. Vamos começar um vlog de uma forma mais do que especial. Esse aqui é conteúdo só pra ter registrado, tá ligado? Pro resto da vida pra eu voltar um dia e ver a loucura que é a criação de conteúdo. Pois é, onde eu tô aqui, ó. Em frente ao Teatro Positivo, o grande auditório. Eu já vou mostrar pra vocês que ele não é grande, ele é gigante, tá? E o que acontece? Eu tô nessa empreitada há alguns dias pra chegar hoje aqui e me apresentar e fazer uma palestra pra algumas milhares de pessoas. Talvez, não sei, eu não sei o público que vai ser. Mas cabe ali 4 mil pessoas. Acho pouco provável que encha, tá? Por conta do horário eu vou abrir o evento, então pouco provável que encha. Mas é um momento histórico pra mim, um momento marcante mesmo, assim, na vida. de estar neste lugar, falando pro Sebrae sobre empreender na internet. Depois de 7 anos eu criando conteúdo na internet, aprendendo a rentabilizar. E poder passar isso pra outras pessoas, sabe? Então eu tô muito feliz, tipo, muito feliz mesmo de poder estar nesse lugar. Aqui dentro, aqui, ó. Tudo bem que tem um nervosismo, mas aqui dentro, meu Deus do céu, tipo, borboletas estão voando aqui dentro. De nervoso e de felicidade. Então, vamos entrar lá. Ah, para falar nisso, deixa eu mostrar o crachazinho dele, peraí. Olha lá. Deixa eu mostrar, o palestrante. Vai ter um Caio Santos aqui, mas tá bom. Vamos que vamos. Meu nome é Santos, mas era pra estar um Devit, pá, né? Vamos, vamos, vamos embora. Aqui é o Saguão. E atrás daquelas portas é onde a mágica acontece. Mas eu vou entrar por essa mesmo, vamos lá. Comigo, dá uma ligada nisso, pessoal. É sério. Olha ali. Olha isso. Olha isso aqui, velho. Dá para ter uma ideia da dimensão disso? Enquanto isso é grandioso, vocês estão conseguindo ver? Não é possível. Aí vai estar eu lá, sozinho. Falando ali. Eu e o microfone. E as minhas ideias malucas. Lá no centro. Ai, meu Deus. Esse daqui de cima já é assustador, você tem que ver lá de baixo. Olha que ele é bizarro. Ai, mas eu estou feliz. Como eu falei, isso aqui para mim é um registro, porque é um momento histórico e eu estou muito, muito feliz. Estava gravando storyzinhos aqui, aí eu postei. Aí eu quero descer ali para vocês terem uma noção da dimensão, como que é o olhar lá de baixo. Porque é assustador. É você imaginar esses lugares, a quantidade de pessoas e mentes, né? Porque o que pega é você saber, desculpa, está focando. Se eu não estou olhando, não foca, né? Aí eu descendo 70 degraus de escada, não dá para ficar sem olhar. Se eu cair aqui, ia ficar engraçado. Então são mentes, né? São pessoas aqui. São a minha opinião e a minha fala. Vai contribuir para pessoas e é isso que me deixa nervoso, sabe? É você não querer errar de jeito nenhum. Você querer aproveitar o máximo do tempo para que você consiga passar tudo o que você quer. E que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo de verdade e mudar as vezes delas, tá ligado? É isso que me passa na cabeça agora. E essa é a minha preocupação. Mas olha isso. Olha aqui. Que loucura. Olha o tamanho disso. Tipo, é uma arena parece, tá ligado? Qualquer cadeira dessa é alguém sentado olhando para você e te ouvindo. E querendo absorver o máximo de informação possível para poder mudar a sua vida, melhorar de vida, enfim. Um detalhe do que você fala pode mudar. E aí é sobre isso aqui. O meu desejo é essa vontade, essa loucura, essa ansiedade de estar aqui nesse momento, sabe? E é sobre isso aqui, né, cara? É sobre isso aqui, ó. Feira do Empreendedor Sebrae. Você entendeu? Olha o peso disso, cara. Olha o peso disso. Esse aqui é o palco onde pode começar uma mudança na minha vida, tá ligado? Eu posso começar uma mudança para mudar a vida de outras pessoas através da mudança da minha vida também. Não é louco isso? Não é louco isso? Aí tem um telão ali. Tem outro telão ali para quem está mais nas laterais, né? E tem uma visão um pouco... Se fosse meu caso, não, eu teria que olhar para lá. Não enxergo muito bem, não. Mas é isso aqui. É isso aí, o palco. Ó, eu cheguei aqui e estou no camarim. E estão colocando umas coisinhas gostosinhas aqui para mim. Bom, está quentinho esse panzinho de queijo, tá? Maçãzinha. Eu já vou comer maçã. Eu pedi uma faca porque eu não posso comer a maçã assim, né, por causa do aparelho. Porque aí quebra os atétimas lá, não sei nem como é que chama. Aqueles negocinho, né, para encaixar a parede. Olha, tem que comer com a faca. Aí sigo por aqui. Agora faltam 40 minutos para eu entrar. Vamos me concentrar aqui e repassar quais são as ordens das minhas falas e tal. E aí vamos que vamos. Aí o resto é... Aí eu não sei como é que vai ser, eu não sei. É subir lá e vamos que vamos. Eu queria começar, já que vocês estão com essa energia toda, fazendo uma pergunta. Quem aqui verdadeiramente me conhece? Pouca gente, né? Sabe o que é legal? Eu estou aqui para mostrar para vocês que você não precisa ser um famoso, milhões de seguidores para ganhar muita grana na internet. Então, hoje, eu vou trazer aqui 10 formas diferentes de se ganhar dinheiro com a internet que eu aprendi nesses últimos 7 anos de criação de conteúdo. E, obviamente, como vocês não me conhecem, deixa eu falar rapidamente aqui quem sou eu, né? Meu nome é Caio, conhecido como The Vite. O Vite é um apelido carinhoso que a minha família me deu. E eu decidi compartilhar este apelido com uma nova família que estava nascendo. A família The Vite. Essas que são as pessoas que me seguem durante esses 7 anos de criação de conteúdo, através de uma paixão que eu compartilho. Cresci na Zona Norte de São Paulo, lugar que eu sou apaixonado, amo, de paixão. Não saio de lá. Não quero sair de lá, não. Talvez ir para Curitiba, que aqui é maravilhoso, né, gente? Na moral. E aí eu cresci num bairro onde eu fui apresentado ao esporte, especificamente ao basquete. Lá também tinha muita música. Mas eu cresci numa quebrada. E lá tinham muitas coisas ruins. Como todo moleque de quebrada, eu fui estudar em escola pública, né? E não sei se vocês têm contato com escola pública ou sabem como é que funciona. A escola pública te prepara para ser um operário de um sistema, né? É assim com a minha entrega. Você entende esse sistema? Mas eu queria mais, eu era diferente. Eu não era aquele cara que estava satisfeito com o sistema. Que aceitava qualquer coisa. Então eu comecei a vender. E aí, eu vendi coisas diversas. Desde bala, eu vendi, cara, portões, automatização. Eu vendi deles pra caramba. Cara, como eu vendi nessa venda? Eu vendi, vendi, vendi pra que alguém lucrasse com a minha venda. Eu vou contar um pouquinho mais sobre como que foi a minha trajetória nessa venda, né? Eu trabalhei num grupo de redes de lojas extremamente famosos na época em que eu trabalhei de tênis, né? Gente, quando tá começando, imagina que depois de entregar um resultado pra uma empresa, você, no mínimo, tem que ser recompensado. Não seria justo fazer isso? Eu vendi muito, cara. Eu te trouxe resultados que você nem imaginava que tinha. Então eu poderia ser bonificado por isso. Mas é o sistema, cara. Ele não quer que você lucre. Ele quer lucrar. Então eu fui como gerente. E eu ganhei um salário pífio. Achei que eu poderia ser melhor, ó, rentabilizado naquele momento. Porque quando eu me torno gerente com mais responsabilidade, me veio um desejo de quê? De provar que eu sou bom. Olha, eu sou moleque de quebrada. Eu cresci sem ter oportunidade. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Sou o melhor gerente do mundo. E assim fui. Me tornei um gerente invejável na rede que eu tava ali fora. A minha loja, que era aquela péssima, a pior do grupo, ela se tornou a melhor do grupo. E começou a competir com aquela que faz parte do guarda-chuva da empresa, do shopping do Center Norte. E começou a bater de frente com a concorrente do mesmo grupo, que era uma loja muito maior. E aí, aconteceu uma coisa que eu não esperava. O sistema que eu fui colocado, ele queria que eu servisse o sistema. Ele não queria que eu questionasse. Ele não queria que eu lutasse pelos meus direitos. E que eu questionasse por que eu tô ganhando tão pouco depois de dar tanto resultado. Porra, hoje eu ganho R$ 1.400 como vendedor. Bado todas as metas. A loja vende R$ 100 mil. A partir do meu trabalho, a loja passa a vender R$ 700 mil e eu ganho R$ 500 a mais. Não é possível. A conta não tava tendo, vocês entendem como é que funciona? Então o sistema que eu estava dentro me expulsou de lá. Eu queria ter saído, óbvio que não. Era uma oportunidade na minha cabeça. Mas o sistema me tirou de lá. E eu tive que... Tá aí como largar, mas eu não larguei não, tá? Eu fui, é, mandado embora. Eu achei que eu poderia estar lá. Mas me mandaram embora. Porque eu questionei. Então eu me vi na rua, nem saber o que fazer. E tentei empreender. Vocês são empreendedores, vocês sabem as dificuldades. Cara, eu fiz tanta coisa. Até capacete na minha garagem eu fiz, pra vocês terem uma ideia. Eu fiz tudo que eu podia. E aí eu fui apresentado num momento pra um sentimento que até então não me foi apresentado. Na escola, no meu trabalho, com as pessoas que eu cresci. Até o sonho. Olha que forte. E foi aí então que eu decidi falar de algo que eu gostava. Pra pessoas que poderiam gostar da mesma coisa que eu. E eram apaixonados por tênis. Foi, eu cresci no basquete. Na dança, na música. Eu gosto de tênis. Empreendigo, profissionalizinho. Uma paixão que eu tenho. Outros brasileiros devem ter essa paixão também. Ah, eu vou falar de coisa na internet. Naquele momento, aquilo se tornou meu sonho. Olha que loucura. Antes mesmo de eu criar o meu canal, eu pensei, obviamente, naquele nome, o Devite. Pra criar aquela minha família que eu já falei pra vocês. Antes mesmo de criar o canal, eu desenhei o logo da minha empresa. Fui na garagem da minha casa. Com as ferramentas que eu tinha naquela época que eu fazia os capacetes e tal. Ferramentas manuais. E aí eu fiz essa placa aí que vocês estão vendo. É uma placa muito simbólica pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, cortando, pintando. Eu e a minha companheira, a Thay, que tá comigo há 18 anos. Naquele momento, eu lembro, né, gente. Falar sobre o meu sonho. E aí eu cheguei e falei assim. Caramba, será que se eu falar de tênis na internet, eu vou conseguir ter 100 mil seguidores? E eu falei, caramba, deve estar maluco, né, 100 mil pessoas. Aí a Thay olhou pra mim, com um sorrisinho de canto de boca. Bem calma, serena. E falou assim, Morse. Ó, jeitinho carinhoso que ela me chama, né. Ô, Morse. E fez uma pausa. Aí eu pensei, porra, ela vai falar, 100 mil pessoas? Você tá maluco? Ela falou assim, cara, 500 mil pessoas vão te seguir. Mano, eu caí na gargalhada, eu caí no chão, eu rio. Eu falei, você tá maluca? Eu vou falar de tênis, cara. Como é que meio milhão de pessoas vão me seguir pra ouvir falar de tênis? Você tá maluca? Eu falei, essa placa aí que você tá fazendo, um dia vai estar no nosso escritório. Beleza. O tempo passou, eu me profissionalizei, eu estudei e faço isso até hoje, tá. Eu acho que nunca a gente deve parar de estudar. Aprendi muito sobre as redes sociais. Apanhei muito nas redes sociais, obviamente. Mas nunca desisti, então não é que eu tô aqui. É claro, né, se eu tivesse desistido, eu não tava aqui agora. A primeira coisa que eu podia te falar. Se você desiste, obviamente o seu sonho morreu. Ninguém quer que o sonho morra. E aí eu continuei alimentando o meu sonho diariamente. Diariamente aprendendo. Diariamente empreendendo. Foi aí, dois anos depois, tava eu levando a minha placa. E a placa de 100 mil seguidores no escritório que eu abri dois anos depois de começar a criar conteúdo na internet. Aí vocês veem que a TAI tava errada o tempo todo. Porque não é a 100 mil, não ia ser 500 mil. Hoje nós somos 800 mil no YouTube. A gente chegou a 100 milhões de visualizações no YouTube. A gente se tornou relevante. A gente se tornou importante. A gente se tornou o maior da América Latina falando desse conteúdo. E aí você tá pensando, pô, mas pera aí, você tá fã de tênis. Eu nunca ouvi falar quem é você. E é isso. Eu me tornei grande, importante, necessário pra marcas. E vocês nem sabem quem sou eu. Então hoje a gente vai entender a importância de fazer parte de um nicho. Entendeu a importância disso? Agora vocês me conhecem. Eu preciso conhecer pelo menos um pouquinho de vocês, vai. Aí tem a outra questão, que são as ferramentas, né? Não tenho dinheiro pra comprar equipamentos de qualidade pra competir no mercado, de áudio. Eu não sei mexer no editor, não tenho dinheiro pra pagar. Acredito que todos aqui têm um celular na mão, né? E aí, nele, você pode gravar. Você pode começar a criar conteúdo. Você pode começar a editar nele. Por quê? Edistores são de graça. Vários editores gratuitos aí, que profissionais usam. Eu mesmo, eu acabei de postar um vídeo. E aí você fala, pô, mas eu não sei mexer nas ferramentas. Pois é. O seu melhor amigo que tá no seu bolso, que é o celular, te dá essas possibilidades com vários cursos grátis na internet de como editar, como atingir o melhor público, como isso, como aquilo. O seu celular, que é a ferramenta que pode te deixar rico, que pode te deixar famoso, a realizar todos os sonhos que você gostaria de realizar, você tá usando ele da forma errada. Você tá usando ele pra consumir o conteúdo de alguém que tem um sonho. Ao invés de você tá construindo o seu sonho, criando conteúdo, por que outras pessoas assistam? Dito isso, imaginando que vocês vão começar, tem uma outra dica. Todo mundo começa com zero seguidores. Eu acho que antes de começar a monetizar, eu preciso dar algumas dicaszinhas pra vocês. É começar, né, obviamente. E segundo é, fazer com que vocês não se frustrem no começo. Então esse lance de falar com a família, os familiares que vão te bloquear, a gente já tem que tá sabendo disso pra que vocês não desistam, né? Outra dica que é extremamente importante é essa aqui, ó. Todos começamos com zero seguidores. Todas as pessoas que vocês conhecem na internet hoje, começaram com zero. Mas eu tenho uma dica que vale milhões, que é a que eu fiz no começo. Eu acho que são duas, mas eu vou começar com uma aqui. Que é, falar como se você estivesse falando pra um milhão de pessoas. Você não é ninguém, mas você começa a falar como se fosse pra um milhão de pessoas. Primeiro que vem mais responsabilidade a partir do momento que você começa a falar pra muita gente. Tipo, eu no bar, falando, no cabeleireiro, no salão onde você estiver, só fala, sem despreocupação, com a verdade. Isso é só um bate-papo. Mas a partir do momento que você tá na internet, você deixou aquilo pro resto da vida. Aquilo te representa e molda pessoas, moldam o caráter. Então, se você fala pra um milhão de pessoas, você vai ter a responsabilidade com o conteúdo que você vai entregar. Você vai estudar, você vai entregar o melhor que você tem naquele momento. Salve Cortella. Entregar o melhor nas condições que você tem. Você como um criador que vai gravar o seu primeiro vídeo, você vai ter a responsabilidade e a dedicação, como se estivesse falando pra um milhão de pessoas. Gente, parece besteira. Isso é muito importante. Porque todo mundo começa pequeno, tem mentalidade pequena. A partir do momento que você pensa como um grande criador de conteúdo, você tem a responsabilidade e a preocupação da entrega de um bom conteúdo. Eu não tô falando de qualidade, tô falando de entregar bom conteúdo. Às vezes você acha que um bom conteúdo é uma coisa e é outra. Dito isso, eu quero entender de vocês. Começou a gravar, começou a falar como se fosse pra um milhão de pessoas, começou a ter preocupação. Aí você vai ter resultados. Você vai ganhar seguidores, você vai ganhar visibilidade, vai estudar, vai se fazer necessário. E aí começa aquele glamour que vocês estão acostumados na internet. Começa a viver aquela vida que vocês veem os criadores de conteúdo vivendo. Várias baladas, camarotes, eventos, festivais, bebidas, fotos com famosos, recebidos e tudo que há de melhor no pacote de criador de conteúdo. E aí então você chegou no seu objetivo, certo? A gente nem falou de dinheiro ainda. Só que todo mundo hoje parece que busca fama dentro da internet. Se você busca fama, você começou errado. O nosso objetivo é realizar nossos sonhos. E com isso, você vai se profissionalizar pra ganhar dinheiro. pra que você possa realizar seus sonhos. Os seus sonhos não são aquilo ali na internet. Não é parecer que você é extremamente necessário porque você é famoso e vive com famosos e coloca coisas caras nas suas redes sociais em grandes restaurantes e viagens. Isso é o resultado. Se esse for seu sonho, beleza. Aí vai pra cima. Mas a gente aqui vai criar conteúdo com a intenção de ganhar dinheiro e proporcionar e realizar os nossos sonhos. E viajar com a nossa família, de poder dar estudo pros nossos filhos, de poder ter um futuro onde você vai ter uma aposentadoria tranquila e viver bem. Acho que todo mundo que tá aqui tem essa meta. E com a criação de conteúdo, tomadas ao seu negócio ou sendo a sua forma principal de ganhar dinheiro, vai ser possível. Snickers para você. Aqui de Curitiba mesmo? De Curitiba mesmo. De Curitiba mesmo. Música Pronto gente, cara, que surreal, deu pra entender a dimensão? Não sei se deu, puta merda, que coisa incrível que foi, tô voltando agora, tô no aeroporto, já passei ali, check-in, depois tudo. Então eu comi o voo agora, com uma sensação de realizado, né, de objetivo cumprido, tô muito feliz. Eu não comi nada até agora, são 6h20 da noite, comi uma maçãzinha lá que vocês viram, comi, vi água, mas comer mesmo eu não comi nada, não queria que isso me atrapalhasse de forma alguma, mas agora tá me atrapalhando do outro jeito, eu tô com dor de cabeça, cansado, com dor, com fome, com tudo. Então vamos ver se eu consigo ainda comer alguma coisinha, eu tenho 40 minutos antes do embarque, ver se eu como alguma coisinha por aqui. Eu não sei como é que estão as imagens aí, quem gravou foi o Toru, mas espero que tenha dado pra passar energia pra vocês, entender o tamanho. que vão pra casa, que eu tô com saudade de Tantai, saudade dos meus filhos, quero contar tudinho pra eles, bora. Aí o Vitor chegou, falou que ia descansar hoje, já tá fazendo faxina na casa. Ó, isso aqui, ó, já cortou todos os matos lá da frente. Basta lá, irmão, ficou lindo, basta lá. Vamos mostrar, pessoal. Aí, gente, ó, como tá chique, né, tava indo guardar as coisas. Olha, como ficou lindinho. Isso aqui cresce muito, aí ele sempre deixa retinho, sempre faz o design. A gente ama os matinhos. Aí ele já lavou tudo aqui também, as gambiarras dele, né? A gente vai amendando uma na outra, sem medo. Tá lindinho, né, pessoal? Vamos lá. Aqui os produtos que ele tá usando, a pegadora. E é isso. E lá embaixo, gente, olha isso. É calça. Calça. Olha. Mas aí a gente fecha esse portão e nem vê. Né, mãe? É, mas eu queria tá bem vendo, hein? Ah, eu também, né? É, porque, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá, ó. Não tem uma aguinha na piscina, nada. Só entulho. Mas tudo bem. Não entulho dentro da piscina, não, vai. Você falou, não tem água dentro da piscina, só entulho. Aí eu falei... É, entulho dentro da piscina, não. Não, mas dava pra ver o entulhinho ali. Mas é isso. Não, embaixo só o entulho e a piscina vazia. E a gente doido pra entrar, porque tá um calor lascado, né? Nossa, que cê tá gato, hein? Eu tô gato. Tá gato. Eu refaz a frase, vai. Você é gato. Eu sou gato. Cheio de... Cheio de... De mato na cara. De mato. Sujeira. Sujeira. E vamos que ainda não acabou. Ah, e lavando o quintal com esse chinelo. Muito bom. Parabéns. Cada um faz o errado do jeito que quiser. Parabéns. Cada um faz o errado do jeito que quiser. Pronto, tomei um banhinho. Ó, tô limpinho, cheirosinho. Tô com a minha mamis agora. A gente veio jantar, jantarzinho especial. A gente vai no Outback aqui. Bater um papo, né? Apiar, contar como é que foram as coisas e tal. Chegou aqui a comidinha nossa. Estamos reunidos. Nem mostrei. Tchuku tá aqui, ó. Bonitão, estilosão, gordinha. Tá lá. Cronosão. Coisa linda. Nossa comidinha chegou e vamos comer. E minha mãe tá lá também. Já mostrei. Tô mostrando de novo. Coisa mais linda. Ela com vergonha. Comemos legal. Uh, tô cheio. Vai com a gente? Vai com a gente, Nonô? Isso aí, abandona a mãe e o pai. Vem com o tio. Deixa eles pra lá. Vamos viver uma nova vida, Nonô. Hora de recomeçar. Você é maluco. Você tem que ir embora pra sua casa. O tio vai no quê? É? Então vai lá, então. Vai lá no carro do tio. Vai lá. Sei lá o que ele falou. Vixalá. É isso. Pronto, vou levar pra casa. Não. Vão embora. Tô de boa, mãe. Tô de boa. Eu vou com o meu tio. Vamo. Vamo embora. Vamo embora pra casa do tio, então. Você vai pro tio tio? Vem, vem. Você vai pro tio, Nonô? Vai? Ah, tá zoando você lá, Nonô? Não. Até outro dia. Você vai dormir lá em casa, sem sua mamãe e seu papai? Sem o Hulk e o Thor? E agora? Agora que pesou, né? O Mekala. O Mekala? Cadê o Mekala? Vem, amor. O Mekala é Capitão América, pessoal. Tá lá no seu quarto. Tá lá no seu quarto, o Mekala? O Hulk tá lá também? Hulk o quê? O Hulk o quê? O Hulk esmaga. Esmaga. É isso. Olha o seu pai que você vai lá, vamos. Vamos, que seu pai chegou. Pra você ir embora pra sua casa. Não quer ir não, quer ir embora pra minha casa. Mais um diazinho, né? E hoje, diferente o dia lá. Tamo fazendo, tamo com ele que tá fazendo, né? Fazendo a manutenção aqui do ar-condicionado. Que, sério, desde, sei lá, uns três anos aí que eu não faço nenhuma manutenção nele. Aí ele tá, tá desse jeito aí que vocês estão vendo. Olha isso, como ele tá sujo. E a qualidade do ar fica ruim. Ele não tá gelando tanto. E cara, lá fora. Hoje, o senhor sabe quantos graus tá lá fora? Não. A gente pode ver. Uns, uns 36, não tá não? Acho que deve estar uns 36. E são 11 horas da manhã. 32. São 10 e meia da manhã ainda. 32 graus. É isso mesmo, 32? 32. 32. Previsão 35 de máxima. Olha lá, previsão 35. Eu ainda acho que é mais. Tá com uma sensação de forno, tá ligado? Tá um abafado. Meu Deus do céu, que bizarro. E pior que tem várias salas aqui no prédio que não tem ar-condicionado. Na verdade, eu acho que só a minha tem. E o andar de cima. Todo o andar daqui do meu andar não tem. E aqui é muito quente, muito quente. Aí, o que acontece? Tô gravando um vídeo também. Puta, eu não lembro que dia que vai pro ar esse vlog. Deixa eu ver se são... Hoje é dia 2. Ah, então é só até amanhã. Vai ter uma promoção na Adidas. Que os caras dentro da parte do Outlet da Adidas, eles deram mais um cupom de desconto de 15%. A gente tá postando tudo nos grupos, stories e tal. E eu tô fazendo reels pra postar hoje também. Reels bem rapidinho. Só informando que tá tendo, né? Pra galera poder entrar e ver e tal. É isso que eu tô fazendo aqui agora, enquanto tá fazendo a manutenção. Já editando aqui o vídeo pra eu poder postar hoje mesmo. Beleza? Então beleza, então beleza. E aí? Deixa eu ver se vai mostrar a cor da água desse sêmio. Ele veio marrom, tá? Limpinho, graças a Deus. Bem saudável. Olha lá como é que já tá. Ele já ligou. Mano, eu aqui na frente do ar. Tá geladinho, não sei louco. Mas aí, mudou. Legal já, né? Se é doido, ele vai jogar um... Como é que você falou? Insecticida? Antibactericida? Bactericida, é isso aí, ó. Acabei de gravar um vídeo pro YouTube. Que vai entrar pro ar na quinta-feira. Um antes desse, né? E eu fiz um formato diferente. Eu não lembro de ter feito alguma coisa parecida com isso alguma vez. Pode ser que eu tenha feito. Mas o que eu fiz? Eu peguei algumas notícias que são muito relevantes hoje em dia. Aquelas que aconteceram nesses últimos dias aqui. E aí, eu li as matérias e dei minha opinião a respeito disso, né? Então, eu falei sobre a venda da Off-White. Sobrou pro Blue Star, né? Que era da LVMH. E agora tá na Blue Star. As minhas opiniões a respeito do que eu acho que pode acontecer. Que eu já vou falar pra vocês. Que é Ferrari em Off-White. Mais ainda. Do que já tava ferrada. E também sobre a troca de CEO da Nike. E aí, eu já vejo como algo positivo. E eu espero que medidas sejam tomadas. Aí, eu dei minhas opiniões lá no vídeo e tal. Tá interessante. Eu gostei do formato, sabe? Tipo, é uma coisa mais opinativa. Senti mais a vontade de poder dar a minha opinião real. Porque não é algo informativo. Também, obviamente, né? Tem gente que nem sabe dessas mudanças. Ou, enfim, o que isso representa. Mas, além de eu poder informar, eu posso opinar também. Nesse formato. Eu não tô apresentando alguma coisa. Tô reagindo a alguma coisa, entendeu? Tem uma diferença sutil. Mas que faz total diferença. E eu gostei disso. Não sei se vocês já assistiram ou não. Quem assistiu, comenta se vocês gostaram. E quem não assistiu. Acho que vale a pena assistir. Que o nome vai ser alguma coisa, obviamente, bem apelativa em relação a Nike. Tipo, a Nike, sei lá, tá errando de novo. Nike tá indo pro buraco. Alguma coisa assim, né? Provavelmente vai ser alguma coisa assim. Porque é isso que tá acontecendo, né? As quedas uma atrás da outra. Fechou o trimestre e mais uma queda. E é até por isso que tá trocando o CEO. Então, obviamente, eu vou usar este tema pra poder fazer uma capa que seja um pouco mais apelativa. Pra que as pessoas tenham interesse no conteúdo que a gente tá trazendo pra cá, né? Não só novas pessoas, como a nossa base que também, aqui no YouTube, cada vez não tem acesso aos nossos vídeos. Então, eu decidi tentar ser mais apelativo também pra que as pessoas relembrem, né? E aí, cara, eu tava aqui, tô aqui, na verdade, passando as mídias pro Igor. E aí, enquanto isso, eu tava vendo aqui o meu Instagram. Cês viram isso aqui, mano? Ó, tá falando aqui, ó. Aqui os Easy's tão sendo vendidos, tipo, muito barato, tá ligado? Aí, ó. 40 dólar o basquetbol. Cadê? Quanto, né? O quanto? 40 dólar. Olha isso. Cê é louco. Quais 700? Meu Deus. 30, 40 dólar, velho. Que doideira. Que situação, hein? O louco é que, mano, imagina. Toda o caos, né? As polêmicas que o Kanye West se envolveu. Mas o hype que ele trouxe pra marca, etc. Toda essa história, né? Ela vai se perdurar por anos, né? Tipo, o que ele fez foi histórico, né? Então, a mudança, enfim, tudo, né? Eu não vou ficar aqui também falando só de Kanye West, mas eu tô querendo dizer o seguinte. Esses tênis que hoje estão 40 dólares no Outlet, eu imagino que daqui 10 anos, esses tênis vão valer uma grana num nível absurdo. Esses não tem tanta importância, mas vocês imaginam. Daqui 10, eu tô falando 10 anos, tá? Pra que todos os outros tênis que já saírem de linha, saírem do mercado, saírem de tudo. Aí Kanye West, sei lá, morre, não sei. Aí, não sei, não tô dizendo que vai morrer em 10 anos, né? Mas, digamos, né? Que aconteça de ele, de acontecer alguma coisa com ele, enfim. O que esses tênis vão valer uma grana é sacanagem. E aí, feliz arte que comprar por 40 dólares esses tênis aí, porque, sinceramente, eu acho que daqui muitos anos, os Isis vão valer muita grana, mano. Muita grana. Que seja 10, que seja 15 anos, vão valer muita grana. Hoje eu vou pra casa, mais cedo, eu vou só mandar isso aqui pro Igor, talvez gravar mais um vlog. E eu vou separar algumas coisas pra desapegar. Eu tenho que fazer isso sempre, né, rotineiramente, porque, mano, fica acumulando muita coisa. Eu não gosto porque eu faço bagunça. Eu não me sinto legal de saber que as coisas estão paradas, eu não tô usando. Então, eu vou fazer um desapego hoje já, tá? Já até anunciou, que ia ser ontem, na verdade, mas aí saiu o cupom da Dida. E acabou que a gente não anunciou isso. Eu vou cedo pra casa hoje, agora são 3 da tarde, eu vou às 4 pra separar as coisas lá bonitinhas. Já tem muita coisa separada, mas vou separar, vou refinar mais. E aí, a gente anunciar lá nos grupos do Telegram. Então, quem tá dentro do grupo do Telegram, tá se dando bem, porque hoje aí vai ter a oportunidade de comprar. Se você não tá no grupo do Telegram, essa oportunidade você perdeu, mas sempre surgiu oportunidades novas. E os links sempre estão nos vídeos aqui. Então, todas as vezes na descrição do vídeo aqui embaixo, os links dos Telegrams, os links dos produtos que eu tô falando aqui nos vídeos e tal. Então, participa do grupo do Telegram, mano, porque vale a pena, é de graça pra você participar. Você fica atento sobre promoções, cupons de descontos e os meus desapegos, lançamentos e tal. Vale a pena, tá bom? É de graça, pô, não paga nada. Então é isso. Deixa eu trabalhar, gravar mais um Reels pra poder ir embora pra casa daqui a uma hora e fazer isso que eu acabei de falar pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia separar algumas coisas pra vender e aí o que acontece? Eu separei algumas coisas, tá chacoalhando, né? Desculpa aí. Eu já separei algumas coisas, a gente já anunciou, já vendeu. Praticamente tudo que a gente anunciou, acho que a gente anunciou, acho que a gente anunciou provavelmente uns, sei lá, uns 15 itens mais ou menos, dos 15 deve ter vendido uns 11, alguma parada assim mais ou menos. Aí uma camiseta infantil, ela não vendeu, mas tá com um precinho muito bom, eu acho que ainda vai vender se a gente falar um pouquinho mais dela. O que que não vendeu? A bolsa que eu tinha anunciado também, eu já vou mostrar pra vocês o que não vendeu, mas o que vendeu tá aqui, ó. Deixa eu ver, agora eu vou saber quantos itens que venderam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então foram 9 itens anunciados, quer dizer, 9 itens vendidos, eu não sei quantos eu anunciei. Mas tá aí, oi? Pera aí, cara, que foram 12 que a gente anunciou, então não vendeu 3. Eu já vou mostrar pra vocês quais são, que é esse, qualquer coisa que vocês quiserem, eu deixo o link lá. Mas ó, foram os dois óculos da Oakley, que eles mandaram, inclusive, na intenção de que eu pudesse vender baratinho também, né? E aí eu vendi esses dois, Future e Sam. Mano, é muito louco esse óculos. Aí tem esses todos aqui, cada um por um motivo. E tá aí, agora a gente vai embalar. Nossa, hoje eu vim no shopping, vim gravar uns conteúdos aqui, gravei dois, na verdade. Um na Zara e um agora que eu tô na Renner. Foram bem legais, eu gostei dos dois bastante, na verdade. Cada um tem uma proposta. O da Zara é montar vários looks que normalmente eu não montaria, tá ligado? E aí eu me permiti, e eu acho extremamente importante fazer isso. E aqui na Renner, eu montei três looks, complexo street, assim, tentando trabalhar um pouco mais esse street, dentro das fast fashion. E aí estão bem legais. E aí eu simplesmente esqueci o meu óculos lá no Outback, onde eu fui almoçar, vocês acreditam? Eu vou ter que ir lá agora, correndo, pra ver se tá lá, né? Se não pegaram. É, pessoal, fui lá no Outback, aqui do Center Norte, e pelo jeito, ó, foi-se embora. Fui lá, falei com o gerente, ah, não, ninguém achou. Aí eu falei, alguém sentou na mesa depois de mim, que ele já tinha me visto, né? Ele falou, não, só o pessoal que tá lá. Eu falei, então fala lá com o pessoal, por favor, né? Não custa nada perguntar pra eles. Aí eu fui lá na mesa, aí o pessoal falou que não tava lá. Ou seja, das duas, uma, ou o pessoal que está na mesa pegou, ou algum cliente ou algum funcionário pegou. Pô, não tem outra coisa, tipo, o óculos não sumiu. Eu, mano, eu literalmente tirei foto com o óculos do rosto e entrei no Outback. E saí de lá sem, deixei lá no estofado que eu tava sentado. E aí esqueci, tudo bem, lógico, foi culpa minha ter esquecido lá. Mas, pô, como assim, mano? Tipo, as pessoas pegam as coisas dos outros, velho. Você tá maluco? Ou foi o cliente que tá lá agora e falou que não tava, tipo, perguntaram pras pessoas. Eles falaram que não estavam com eles, eles mentiram. Ou algum funcionário, ou algum outro cliente pegou. E aí eu falei, olha, eu quero acessar as câmeras, né? Quero saber o que aconteceu. Aí ele falou, ah, não, mas é que é burocracia, né? Aí eu falei, ah, aí ele falou, é, porque é terceirizado a empresa e tal. Eu falei, e aí, quem tem que fazer isso? Sou eu? Aí ele falou, não, sou eu, o gerente, né? Eu falei, então, por gentileza, né? Eu quero saber o que aconteceu, pô. Tipo, como assim sumiu o álcool? Já falei. É erro meu ter esquecido no restaurante, é fato. Mas, tipo, sumir assim, não é legal. E aí eu gostaria de saber o que aconteceu. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu tô aqui, ó, voltando pra casa, no trânsito. Na verdade, voltando pra casa não, né? Indo pro correio. Eu tenho 25 minutos pra chegar no correio pra postar as coisas lá que eu embalei ontem. Espero que dê tempo, que tá um pouco o trânsito. Deu tempo, né? Deu. Deu, nossa. Deu não deu, né? Deu tempo, Priscila? É, que não deu. Na verdade, não deu, mas a gente fingiu que deu. Aí nada como ter uns contatinhos, né? Aí eu passei do horário, mas eu deixei lá numa boa. Ainda bem, mano. Sexta-feira, só na segunda. Aí é chato pra caramba. Foi em casa já. A gente já foi sair, já foi pra feira, pra comer. Já passei na minha mãe hoje pra poder pegar um recebidinho que eu tava lá. Mas eu não vou mostrar pra vocês, porque se trata de um convite, na verdade, do qual eu vou na semana que vem, não sei se eu deveria mostrar. Deixa eu mostrar, vai, pera aí. Ó, foi da Respect. Eu vou tentar pegar sem mostrar o endereço, né? E o horário e tal, porque aí eu não sei se é aberto ao público ou não. Basicamente é isso aqui. É um convite. Eu vou tampar aqui, porque se é aberto ao público, se não é, aí não é legal eu mostrar o endereço, né? Na marca que me mandou um convite. Mas basicamente é isso. Eles vão ter o desfile agora de 10 anos de marca. E aí eles mandaram a nova coleção deles pra mim. Respect é a minha parceira já há bastante tempo. Vocês sabem disso. O Lucas é incrível. Esteve comigo nos dois parceiros que eu tive, nos últimos dois. E agora ele tá lançando essa coleção nova. E aí eu vou lá prestigiar o trabalho dele no 12 de outubro, né? Vai ser legal. Eu não pude, infelizmente, não pude ir no desfile do ano passado. Ele me convidou também. Mas eu não consegui, infelizmente. Agora esse ano eu vou sim. Vocês vão ver semana que vem. Porque é no dia 12 de outubro, né? Então... Talvez nem no próximo vlog, é no outro ainda que vai aparecer, né? Como é dia 12 de outubro. Hoje 12 de outubro é o quê? É domingo? Eu não sei se é sábado ou se é domingo. Deixa eu até ver aqui. 12 é sábado. Então pode ser que apareça ainda no vlog de domingo. Certo? Então é isso. Vou finalizando o vlog por aqui. Amanhã é dia de eleição. Amanhã, no caso, hoje que vocês estão vendo, né? Dia de eleição. Aí não tem mais o que mostrar aqui. Vou finalizando o vlog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi bastante legal. Deixa o like aí se você não deixou. E se ainda não segue e assistiu até aqui, pô, não custa nada você seguir, né? Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então deixa aí seu like. Segue pra mais vídeos aí como esse também. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. E falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí